Créu, tréu, tréu Yui Chéu, tréu Muito bom! A gente não sabe que eu venho de casa quando eu falo. Eles não sabem quem me pega. Tchau! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Yay! Você está feliz? Sim! Você é sua primeira dress de princesa? Sim! Você gostaria de tentar isso? Sim! Vamos ver se é você se encaixa ou não. Não, não, não! É realmente que você gosta! Do que você gosta? É realmente que você gosta! Cato! 000 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 Obrigado.